Eu lembrei de um caso que eu era muito fã, toda banda, ou artista, é artista porque foi fã de algum, né? Eu era muito fã do Barão Vermelho, fora as outras todas do pop rock. Eu ficava esperando pra ver ele saindo do ônibus, ele ficava lá na frente do palco, porque eu queria, meu sonho era aquele. Quando a banda aconteceu, e nessa fase, não tinha internet, então você não sabia que a banda tava grande ou não tava. Era uma coisa que você ia sentindo de forma empírica, né? Aí a gente foi tocar com o Barão, acho que foi em Marília, né? Eu falei, não, vou direto pro Camarim, porque eu vou assistir o show de cima do palco, não tô acreditando. Que demais. E os caras entraram no Camarim e me chamaram pelo nome. Eu falei, não, não, não. Eu morro agora ou daqui a pouco? Eu falei, eu não posso ser amigo de vocês, eu sou fã, preserve isso. Vamos deixar assim? E aí chamaram a gente pra tocar com eles no palco. Então são momentos assim. Ah, eu sei, esse dia foi em... O Londrina ou Maringá? É, isso mesmo. Naquela festa tinha muita gente, cara, lotado, assim. Lá tem uma feira famosa, acho que é Maringá, Márcio. Acho que é Maringá, sim. E tava assim. Adoro Maringá. Jota e Barão, na época do Macaco. E os meninos lá, com o Frejá, com a turma toda. Eu lembro desse dia, foi bom demais, cara. Bom demais, assim, muito lotado, arena, muita gente, umas 30 mil, eu acho. E a gente, né, começando. E o Barão, porra, eu lembro desse dia demais. Eu gostava de trolar as pessoas falando que o Frejá tinha escrito uma música pra mim. Porque eu tinha diastema, eu tinha o dente separado. E ele tem aquela música que mais me encanta em você. Seus dentes separados na frente. Eu falava, gente, é pra mim, vocês não sabiam? E aí eu pegava coisas da música. Porque tinha hora que ele falava, a possibilidade de um mundo pequeno conter o menor mundo de galáxia. Eu falava, porque eu sou baixinha. Gente, ele fez pra mim. E eu ficava falando. E eu deixava a pessoa acreditar. Quando a pessoa acreditava, eu falava, é mentira, trouxa. Eu tô zoando. Mas eu pegava cada parte da música e explicava. Falava, não, isso aqui, sabe que ele falou isso aqui? Porque tal coisa. Eu deixava a pessoa acreditar. Quando ela acreditava, eu ia mentir. Quando entrevistaram, ele ainda não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Precisamos. Agora eu não tenho mais adiastema. Ele vai confirmar. Ele vai confirmar. Ele vai confirmar.